E dando sequência, porque por aqui a notícia não para, NPTV Notícias sempre com as principais informações pra você de toda a nossa região. E ó, trago informação aqui de Santo Antônio da Platina, onde a Prefeitura adquiriu novas motos para o Departamento de Fiscalização, tá bom? Você confere todos os detalhes e essas motos aí a partir de agora aqui na tela do nosso NPTV Notícias. No último final de semana, a Prefeitura de Santo Antônio da Platina adquiriu novas motos para fiscalização aqui na nossa cidade. O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, fez a entrega na manhã da última sexta-feira, dia 9, de quatro motocicletas zero quilômetro ao Departamento de Fiscalização de Obras e Posturas. As motocicletas foram adquiridas com recursos próprios do município, 83 mil reais através da Secretaria Municipal de Planejamento e serão utilizadas pelos servidores principalmente no trabalho de fiscalização de obras e atividades comerciais da cidade. Então tá aí mais um ótimo trabalho da gestão do prefeito Zezão aqui em Santo Antônio da Platina, trabalhando por toda a população platinense. As principais informações de Santo Antônio da Platina e de todo o Norte Pioneiro, você acompanha aqui na tela do nosso NPTV Notícias.